Hoje a Câmara se reuniu para votar a cassação de um vereador por crime de racismo. Tem também a comissão do idoso e o lançamento de uma frente parlamentar. Fica comigo que o Câmara Expressa começa agora! Durante a sessão plenária desta terça-feira, os vereadores aprovaram a cassação do vereador Camilo Cristóforo do Avante. Esta é a primeira vez que o parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo pede seu mandato pelo crime de racismo. A íntegra da votação e dos debates está disponível no canal oficial do YouTube da Câmara. Acesse o endereço youtube.com.br.câmara.são. Já a comissão do idoso recebeu pela manhã representantes da Secretaria Municipal de Esportes que fez um balanço sobre a participação dos atletas 60 a mais nas finais dos Jogos Estaduais da Melhor Idade. A repórter André Godói fez o material sobre o assunto que está disponível em nosso portal. O endereço é saopaulo.sp.leg.br. Vá em notícias e confira! Agora à noite, você confere no canal oficial do YouTube da Câmara o lançamento da frente parlamentar de veículos sobre duas rodas. Acompanhe com a gente! Eu fico por aqui, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!